O DJ que puxa o bonde, não se assuste, não se assanhe Porque quando dá meia noite, o bonde vira lobisomem Nosso bonde gosta de carne, vem mulher matar nossa fome Porque quando a lua tá cheia, todo mundo vira lobisomem Te come, te come, te come Te come, te come, te come O DJ que puxa o bonde, não se assuste, não se assanhe Porque quando dá meia noite, o bonde vira lobisomem Nosso bonde gosta de carne, vem mulher mata a nossa fome Porque quando a lua tá cheia, todo mundo vira lobisomem Te come, te come, te come, te come, te come, te come, te come Te come, te come, te come, te come, te come, te come Todo som do DJ Tato, é estudo, né louco cachorreira Aaaaaaah!